Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui também meu amigo Ednei Pinheiro, presidente municipal do Patriotas, e hoje também primeiro secretário da Executiva Estadual. Bem-vindo aqui à nossa casa legislativa. Presidente, quero falar aqui algo que já tinha dito na semana passada, na terça-feira passada, e repito novamente aqui, algo que me preocupa bastante, líder do governo, com relação às roçadas de ruas, que está um problema, essa cidade está virando uma cidade de um mato danado. Eu sei que a prefeitura já fez a sua parte, já anunciou na rádio, TV, mas falta muita coisa para fazer, porque tem gente ainda que não sabe. E a minha preocupação maior aqui, vereador Ito, é com os educandários. Ou seja, as crianças estão andando, e eu tenho vários exemplos, que as crianças estão andando na rua, porque o mato está tomando conta da calçada. Se o Ministério Público determinou que a calçada, por lei, é responsabilidade do morador, do proprietário, a prefeitura simplesmente não pode se fechar os olhos, o secretário, muito menos ainda, vereador Ito, simplesmente não fazer nada. O que a prefeitura tem que fazer é notificar o proprietário. Tem proprietário que não faz por mal, não sabe, porque sempre foi feito, sempre foi feito, e ele acha que não estão fazendo porque não querem. E não sabem, muitas vezes, que tem agora a questão da legalidade, que não permite que a prefeitura o faça. Mas tem que fazer alguma coisa, vereador Marcelo Zinha. Essa casa não pode ficar omissa com relação a isso. O secretário tem que tomar alguma decisão. A prefeitura, vereador, líder do governo, tem que tomar alguma decisão. O que eu não posso deixar em momento algum é uma criança correndo risco, e aí a responsabilidade é da prefeitura, se alguma coisa acontecer. Ah, mas não é responsabilidade, porque a responsabilidade da calçada é do proprietário. Ok, mas a responsabilidade da prefeitura é notificar o proprietário. Avisá-lo, pelo menos, não precisa multar, avisa. Olha, senhor, a partir de agora, nós temos aqui uma determinação no Ministério Público que o senhor é que tem que fazer a roçada. O que não dá é para deixar dessa forma. Aí nós temos exemplos aqui, se o Ari puder fazer a gentileza. Aqui tem um terreno público, na Norberto Ceará Rois, que é, diz aí os moradores, que esse terreno é público. Por favor, Arice, fizesse a gentileza. Eu estou só pegando uma foto só para mostrar, porque a prefeitura também tem que fazer a sua parte. O que é público é público e tem que fazer aqui. Diz que esse terreno aqui, pelo menos ali os moradores, eles disseram que esse terreno aqui é público. Enfim, eu acredito que eles tenham a noção que esse seja público mesmo. Mas, de qualquer forma, olha o Estado. E que, se não for público, esse é o Estado... Obrigado, Ari. Esse é o Estado que está a maioria das nossas ruas de Blumenau, principalmente nos bairros. E, de novo, eu não estou aqui querendo, vereador e líder do governo, culpar a prefeitura. A prefeitura está cumprindo uma determinação, mas alguma coisa tem que ser feita. Eu não consigo deixar. E aqui nós temos aqui... Eu quero começar a trazer, e vou começar a trazer aqui, vereador Ito, e peço que os vereadores me ajudem, toda semana, fotos e vídeos de crianças que estão indo, pelo menos nas regiões onde tem escola. Faz um acordo com o Ministério Público, faz alguma coisa com o MP, fala com eles, olha, gente, pelo menos nessa área, se eu não consigo localizar o morador, pelo menos nessa área me deixa eu fazer para eu colocar em segurança a vida dessas crianças. Eu preciso colocar a segurança dessas crianças em primeiro lugar. mas o que não dá é para simplesmente chegar e dizer não posso fazer, não faço, não quero fazer. Tem uma região, por exemplo, uma calçada que o morador nem sabia. Eu falei, olha, a partir de agora, mostrei para ele, inclusive, acho que muitos vereadores devem ter feito isso também. Ah, não, eu não sabia, sempre foi feito, achei que a prefeitura não queria fazer mais, então agora eu vou fazer. Ele está fazendo. E muitas vezes falta isso. Alguém da prefeitura, o fiscal, lá bater na porta, ô, doutor, vem aqui, o senhor sabe que agora, se o morador dizer, não vou fazer, não quero fazer, aí, sim, se aplica a multa, ou daí, sim, faz a roçada, que foi até uma terma aqui que faria, a prefeitura faria a roçada, depois cobraria e jogaria no IPTU do cara, enfim, não sei. O que não dá é para nós colocarmos em risco, principalmente a vida das nossas crianças, e simplesmente a prefeitura fingir que nada está acontecendo, e dizer, olha, não posso. Não, a culpa e a responsabilidade também é da prefeitura. Concedo uma parte ao meu colega vereador Ito. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em aparte, o vereador Ito. Eduardo Gilson, esse tema também hoje, eu acho que demais vereadores vão bater nesse tema, eu também trouxe matéria nesse sentido. Eduardo Gilson, primeira etapa, é o município de Bumenau, líder do governo. Uma vez por todas, eu acho que perderam a chave daquele cofre que eu localizei lá na licitação. Abram os envelopes do processo de licitação, o Tribunal de Contas já encaminhou, já liberou para que seja aberto, uma vez por todas, para saber quem realmente foi o ganhador para começar as atividades desroçadas na nossa cidade. Aí vai começar a parar as críticas que vêm acontecendo. Porque hoje, esse contrato emergencial, absurdo, absurdo esse contrato, os valores que estão sendo cobrados. Deveria ter que botar na transparência esses valores, na metragem que estão sendo cobrados. Então, vereador, parabéns por esse tema, é importante esse tema, eu acho que, principalmente nos colégios, temos que, sim, fazer um encaminhamento ao Ministério Público que faça um acordo que libera essa arroçada, porque é uma vergonha. O que cobre, realmente, é dos moradores que têm esse terreno nas proximidades, que não fazem o seu papel e o compromisso que é arroçar. Parabéns. Obrigado, vereador. É importante também a sua fala. Acredito, sim, que vários vereadores aqui vão fazer o esforço de cobrar do Executivo para que se roce as ruas. Voltando agora para a área da educação, senhores vereadores, eu quero comunicá-los aqui. Não sei se foi feito sem querer, eu acredito que não, eu não acredito muito nessa questão de sem querer. Os senhores, eu fiquei surpreso, os senhores são muito participativos. Eu, da educação, eles podem até tentar fazer isso para me bloquear, mas não vão conseguir. Cada escola desse município, seja estadual, seja particular, seja municipal, eu tenho um amigo meu que é professor, que é diretor, que é pai, que é PP, e vão me avisar, então não adianta. Mas acredito que os senhores, eu até perguntei para o presidente, presidente que não recebeu, pelo menos não oficialmente, e eu não vi nenhum vereador, porque senão eu tenho certeza que teria dois, três vereadores lá, na assinatura de ordem de serviço da Escola Pastor Fallhaber, no Ribeirão Fresco. Mais de 600 mil de reforma, estava lá, não vi nenhum outro vereador, então quero crer, eu ir conversando aqui com o presidente que disse que não recebeu, eu recebi o comunicado, porque como eu disse, não adianta tentar me fechar não, e nem me excluir. Cada escola desse município, eu tenho um amigo, e vão sempre me avisar, e me avisaram. Eu estava lá presente. Acredito que os senhores vereadores também estariam lá presentes, se assim fossem avisados, quero crer que foi um equívoco o que aconteceu aí. Mas, enfim, estava lá o prefeito, assinou, enfim, uma obra importante naquela região, inclusive fez ali uma promessa de que tem um projeto da pavimentação da via de acesso, vamos cobrar que esse projeto venha, enfim, está prometendo muita coisa, não sei se vai ter tempo para entregar antes do prazo de eleição. Tem o prazo eleitoral, tem a questão da lei, então vamos ver se consegue fazer isso. Eu vou cobrar, porque eu estava lá presente, e ouvi essa promessa. Presidente, um minutinho só para eu concluir. Mais um minuto para concluir o seu pronunciamento. Enfim, é uma pena, poderia ter outros vereadores lá prestigiando, acredito eu que foi um erro e não de forma intencional para que eu não estivesse lá, até porque é uma burrice tentar fazer de forma intencional, porque eu sempre vou estar presente, sempre que possível, porque mesmo que não avisem aqui a gente, eu vou ter sempre alguém que me avisa dentro das escolas. Então, se foi de forma proporcional, deu errado, se foi sem querer, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de competência para poder avisar todos os outros vereadores, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dos senhores aqui estariam presentes em uma assinatura de obra tão importante. E aqui também, nessa linha, ontem foi a abertura oficial dos professores lá na Vila Germânica, tirando a parte do showmício, campanha pré-eleitoral, fazendo um monte de coisa lá, foi quase 30 horas, 30 minutos lá de stand-up da comedy, da questão de passando um monte de slides, é um negócio chato, o professor, ninguém é burro, sabe que agora tem essa questão pré-eleitoral, então vai jogar um monte de coisa, só que a realidade, eu vou começar a mostrar aqui. Uma coisa é mostrar aquelas coisas lindas e bonitas lá, velha do Ita, outra coisa é mostrar a realidade das nossas escolas, das nossas seis escolas que realmente estão com vários problemas, e seis que estão com vários problemas. Então, não adianta ficar fazendo aquele stand-up lá, porque a realidade, o professor, o diretor, quem está, o pai, o dia a dia das escolas, sabe qual é a verdadeira realidade das escolas, seis da nossa cidade. o dia a dia das escolas, o dia a dia Когда a gente está comérigare, Vamos lá.